Glória a Deus Glória a Deus Antes da gente ouvir a palavra do Senhor do nosso diálogo e do meu irmão Tony eu quero dar uma palavrinha Amém? Amém 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 O que eu leio o versículo está em Tiago 5.12 Mas sobretudo meus irmãos não jureis nem pelo céu e nem pela terra nem façais qualquer outro juramento mas que a vossa palavra seja sim sim e não não para que não caís em condenação esse versículo fala muito no meu coração ele fala muita coisa que muitas pessoas às vezes não conseguem compreender e eu consegui ver muito nele e eu queria dividir com vocês sabe é muito difícil muitas vezes a gente ser firme no que a gente sente ou no que a gente vê e é muito difícil muitas vezes a gente falar não como falar assim porque muitas vezes alguém pede para você fazer alguma coisa que você não quer fazer ou você não pode fazer e nessa hora você tem que saber que não é certo você tentar remediar porque Deus não faz média com ninguém Deus é certo e direto e é assim que quer que eu seja e que você seja é sim sim e não não porque fora disso só vem a condenação é fora disso é o mal que vem para conspirar sobre a sua vida porque é tentando remediar que a gente passa a fazer coisas erradas ou ser morro como em outras palavras Deus também promita isso então a gente tem que ser forte para dizer um sim ou para dizer um não mas seja franco e seja certo porque no meio disso Deus não está cabe o reto Deus amém amém com a